Música Essa próxima canção tem tudo a ver com vocês que são do interior Eu peço que vocês me acompanhem Porque essa canção é mais do povo do que minha Eu sou filho do interior E eu fiz essa canção sentado Num banco da praça de Machado, a minha cidade Vendo o povo passar, tirar o chapéu diante da igreja Saudar Jesus e continuar O povo acredita que ele está lá Eu fiquei olhando meu povo, os velhinhos, os carroceiros E depois as crianças vinham, põe a mãozinha assim como agora em Itapeva Pade, bença Aí a gente põe a mão na mãozinha deles e eles fazem assim A piedade do povo O povo é piedoso E eu paro e tenho obrigação de ser Como o povo Por isso eu fiz essa canção que conta a história de vocês Que vivem no interior E que ainda tem proximidade com a vida e com a terra Moram em casinha apertadinha, né? Então às vezes eu canto antes de cantar o interior São casinhas tão pequenininhas Pequeninas como o quê? São casinhas de periferia São de telho ou de sapé Sobrevivem pela teimosia Pois conforto ali não há Casinhas de periferia Que escondem sofrimento Que abrigam esperanças Que abrigam tanto amor Casinhas de periferia Não sabe quem jamais foi lá Abrigam tanta gente boa Só sabe quem passou por lá E escutou Meu pai era paralítico Minha mãe também ficou No fim da vida Amputou as pernas Então eu vivi Uma realidade de morar em casa Pequenininha, apertadinha Minha casa em Minas Depois em São Paulo mudou Era debaixo do morro Passava a rua Tava o telhado nosso Tudo pequenininho Mas a gente Era feliz naquela casinha Aí quando meu pai ficou paralítico Mudamos para São Paulo Era a vizinhança A gente saia de casa Entrava na casa do vizinho Às vezes o povo pensava Que a gente era filho da outra Porque a mãe do outro Cuidava da gente Tão bem Como a própria mãe As pessoas perguntavam São seus? É, esse ali é meu Esse é da dona divina Esse é o da dona Tereza Mas está tudo aqui A gente comia onde estava Que era a vizinhança E era um clima gostoso Porque um cuidava do menino do outro Quando a dona divina Ficava doente Minha mãe A dona Alice Cuidava de mim Na padaria Vem cá Janta com a gente Nós vamos cuidar de você Tua mãe está doentinha Então Eles cuidavam da gente Quando a dona Alice Ficou ruim Minha mãe disse Vem cá Zé O Zé morreu recentemente Agora Vem cá Zé Fica aqui comigo Eu faço uma sopinha para você Deixa a sua mãe se cuidar Era a vizinhança Um cuidava do outro E sobre isso também fiz canções Das casas apertadas Onde um cuida do outro Onde um protege o outro E onde o filho do outro é bem cuidado Porque o bairro cuida das crianças Lá não tinha violência Todo mundo vigiava As crianças não ficavam na rua Elas ficavam brincando na casa do outro E os pais cuidavam E avisavam Ele está aqui viu Dona Divina O Zé Zé está aqui Ô Dona Alice Gritava minha mãe O teu filho está aqui O Guido está aqui Então a gente cuidava Nós perdemos isso Muita gente perdeu a vizinhança E por causa disso Tem acontecido tanta coisa ruim Porque um não confia mais no outro E na cidade grande Menos ainda Aí De novo Lá vou eu fazer canções sobre isso Utopia Povo do interior E essa canção Celebra um pouco isso Eu convido vocês a cantarem comigo De lá do interior Podem fazer o gesto comigo Sigam a minha mão Eu vim de lá do interior Onde a religião Aonde a religião Ainda é importante Lá se alguém passa Em frente da matriz Se pensa e pensa em Deus E não sente vergonha de ter fé Eu vim de lá do interior Eu vim de lá do interior E sei que a religião Já não influi mais tanto nas pessoas Sei que a televisão O rádio e o jornal O rádio e o jornal Convencem mais cabeças Do que o padre lá no altar Mas deixa eu lhe dizer Que eu ainda creio e quero crer Que sem religião Não sei viver 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 Eu vim de lá do interior Aonde a religião Aonde a religião ainda é importante Aonde a religião ainda é importante Lá se alguém passa Em frente da matriz Lá se alguém passa Em frente da matriz Se vence e pensa em Deus E não sente vergonha E não sente vergonha de ter fé Eu vim de lá do interior Eu vim de lá do interior E sei que a religião Já não influi E sei que a religião Já não influi mais tanto nas pessoas Sei que a televisão O rádio e o jornal Sei que a televisão O rádio e o jornal Convencem mais cabeças Do que o padre lá no altar Mas deixa eu lhe dizer Mas deixa eu lhe dizer Eu ainda creio E eu ainda creio E quero crer Sem religião E sem religião Não sei viver Não sei viver Quero ouvir vocês Não sei viver 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 Não sei viver